Quando você olha para um esquema tático de uma empresa, geralmente você vê todo mundo com os mesmos interesses, não vê? Todo mundo quer trabalhar, quer ali, porque precisa ganhar. Só que daí o que acontece? Quando a gente olha do departamento que a gente trabalha, ou seja você funcionário, gerente, proprietário, enfim, empreendedor, você bate o olho e fala assim, às vezes não estou a casa, você está afim de lutar, de ganhar, de empreender. Aí tua esposa fala, amor, onde você vai? Você não quer arrumar um emprego? Porque esse negócio que você faz assim, trabalhar, ser autônomo, não é seguro, amor, arruma um salário fixo. Aí você vê que tem gente que está, você está querendo ir para um lado, a pessoa começa a puxar para o outro, cada um começa a ir para um lado, não tem isso na vida da gente, na empresa? Aí eu pergunto, como é que as coisas vão para frente? Se um puxa para frente, dois puxam para o lado, você fica parado. Na vida é assim, a família da gente faz isso às vezes, por isso que eu falei que tem que organizar. Numa empresa, então, eu pergunto, será que os objetivos do teu colaborador são os mesmos seus? Será que o que você quer que aconteça para a empresa é o que realmente vai acontecer? Isso tudo é que a gente ensina quando a gente faz um programa, um workshop em uma empresa. A gente ensina todo mundo a puxar para o mesmo lado. Volta lá agora naquela. O que a gente quer? Que todos estejam preparados, mas que todo mundo esteja indo para o mesmo caminho. É para frente e para cima sempre. Se a empresa prospera, você prospera. Você tem 25 anos de idade e está trabalhando lá. Daqui a cinco anos, você está capacitado a ser gerente. Se você estiver empenhado, você vai ser. Porque a empresa precisa que tenha alguém preparado para assumir o posto dos outros. Eu pergunto, tem a sucessão das empresas? O pai que tem uma empresa, fica pensando. Ele fala assim, meu Deus, quem vai trocar essa empresa quando eu morrer? Quem vai trocar quando eu não puder mais tocar? Ele fica procurando sucessores. Geralmente, os sucessores são funcionários. Você dedique na empresa que você trabalha que você pode ser um natural sucessor. Nos bancos está provado isso. Os bancos não têm dono, mas têm sucessores. Por quê? Eles se dedicaram a vida inteira ali. Não importa você trabalhar num emprego. O importante é você fazer tudo o que você pode para ser o melhor a cada vez. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri